Esse acidente do tipo corisão frontal envolveu este veículo Montana e o caminhão frigorífico com uma carga de carne vinda de São Paulo. A violenta corisão foi registrada às sete horas da manhã de domingo, na BR-158, próximo à sede da empresa Zancanaro, entre Pato Branco e Coronel Vivida. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e também uma equipe do SAMU, que atendeu o passageiro do veículo Chevrolet Montana, de Mangueirinha, com ferimentos generalizados, mas sem risco de morte. O policial rodoviário Federal Drago falou sobre o acidente provocado pelo motorista da Montana, que não se feriu e foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. O que nós podemos observar desde o início foi que o veículo Montana trafegava do sentido Pato Branco a Coronel Vivida, perdeu o controle após realizar a curva e acabou colidindo com este caminhão que vinha no sentido contrário, no sentido Coronel Vivida, Pato Branco. O motorista do caminhão, Laércio da Silva, que não se feriu, disse que não conseguiu evitar a colisão porque a Montana veio reto em sua direção, na contramão de direção. Tentei tirar para o acostamento aí, mas foi inevitável a batida aí, não teve o que fazer não. Diz ele que dormiu aí e saiu totalmente na faixa contrária aí onde ele veio a colidir, praticamente de frente, que eu tirei para fora aí, porque pude aí, mas não deu para fazer muita coisa não. Obrigado. Obrigado.